Gente, eu quase que não conhecia nosso pai, o menino, e ganhou umas bochechinhas, hein, pai? E a linguinha? Parece que passou óleo de peroba na cabeça, meu filho, Deus que brilha. Engordou quantos quilos, paiinho? Rapaz, ele tá com quase 90. Vira de lado assim? Menino, tô vendo que o doutor Ricardo vai ter que fazer uma lipo aqui quando sair, viu? Porque a gente tá amarrado. O seu tá bem? Sabe quantos quilos não rogo, ué? Quantos? 70 e pouco. Ah, o senhor tá bem? Quase 20. Como é que o senhor tá? Em nome de Jesus eu tô bem. Vai completar 5 meses agora que ele tá aqui na clínica, vai completar 5 meses que o senhor tá aqui. 5 meses e 21 dias. E 21 dias, olha, tá sabendo, né? É. E deixa eu te falar uma coisa, o pessoal tava perguntando muito pelo senhor, né, depois de tudo que aconteceu com a manhinha, de tudo, eu disse que no mesmo dia o senhor nos mandou um vídeo pra gente, lembra o vídeo lindo que o senhor fez? E Deus tá conosco. Isso é certo. Né? É. O que o senhor significa, né? O seu nome? Sim. Deus conosco. É, é feito. É feito. Por que eu botei seu nome, tudo bíblico? Tudo bíblico. Eu botei, eu sou a manhã, ué. Nome de apóstolo, né? É, por atar com a versão. Eu lembro. Ele tá bonito, né, Tiago? Tá coradinho. E bronzeado que tá ele. É, tá bronzeado. Ah, no barrigão. Misericórdia, menino. Tá comendo bem, né, herói? Glória a Deus. Come bem, tá dormindo bem. Dormindo bem, agradeço. Tudo que seus filhos podem fazer, a fazenda, né, Tiago? O problema do seu pai é que ele mija muito. O senhor mija. É bom. É bom. Mas eu já disse também a bebê. Bebê. E também que eu me acordo muito, a bebê me acordo, durmo de novo. Aí me acordo lá pra seis e meia, seis e quarenta. Porque sete horas. Porque vai sete horas. Da noite. Da noite do dia. Do dia. Mas sete e meia já é o café. Ah. Aí eu passei com o café, tomo três pão. Toma café, na verdade o senhor tá tomando o seu café e o dos outros, viu? No lugar, né? Amém. Era a sua avó. Amém. Com certeza a sua avó sofreu um monte aqui, pagou tudo aqui na terra mesmo. Tá na eternidade. E agora banha. E agora banha, né? Que é bem a minha esposa, né? É. E eles botaram no novo lugar também. Já está, em nome de Jesus. E o resto é muito, cara, todo dia. Ore. Ore que a gente ora daqui, ora daqui. E a oração, ela quebra a força do mal. E faz com que elas encontrem a luz eterna muito mais fácil e mais rápido. Cadê o tecinho? É morto. A pessoal pergunta. É a canção nova. A canção nova. A primeira é a minha prima Isabel Cristina, né? Que me deu de Maceió. Ah. O pessoal pergunta. A gente é tudo religioso, né, Tiago? Todos nós. A fé é louca. Deus te abençoe, pai. Bom te ver. Até breve. Em nome de Jesus. Só vem aqui, você e babó e Tiago. Só buscar. É. Em nome de Jesus, eu creio. Em um novo homem. Em uma nova história. Em uma nova história. Você me promete? Promete. Glória a Deus. Glória a Deus. Só tira o senhor daqui novo. Não, novo não. Já estou novo, cara. Já está novo? Ah, lá, eu vou correndo, está vendo? Eu creio. Eu creio, eu creio. Viu? O senhor vai nos orgulhar. Agora a bunda, hein, pai? Acho que o senhor deixou ela aqui, viu, filho, também? Igual do babau. O babau, eu puxei o babau, hein. Já eu e o Tiago puxou da manhã. Até a bunda grande. A gente puxou da manhã, não foi? O cara já deixa, já. Já falou com o doutor Matheus, já, tudo bem. Doutor Edmo. Você vê... Se você vê a clínica dele, você não acredita, velho. Ah, mas... Eita, meus amores. Dias de grandes emoções hoje, não foi? Vi que vocês se emocionaram junto com a gente. Obrigado por cada mensagem de carinho, de amor. E sei que vocês estão junto com a gente nessa. E é como a gente falou, quero botar na minha mente, como eu falei pra vocês. Que pra gente ficar na mente melhor, a gente sabe que a gente tá fazendo o melhor pro nosso pai. E que é o melhor pra ele, sim. E, gente, vocês estão perguntando quando será a alta do pai. Vai ficar lá seis meses. Então, no caso, vai passar mais um mês lá, tá? Aí, com fé em Deus, daqui a um mês, segunda-feira agora faz cinco meses que ele tá lá na clínica. Então, ele precisa de mais um mês. Quando completar os seis meses, ele tá juntinho com a gente, com fé em Deus. Mas, gente, vocês não tem noção, não, do aperto daquele abraço quando eu dei. Acho que vocês sentiram até daí o tanto de saudade que a gente tava. E o quanto de saudade também que ele tava da gente. O quanto de saudade que ele tá de estar aqui fora. Mas, com fé em Deus, logo, logo ele vai estar juntinho aqui com a gente. E é como eu digo, Deus tem os planos maiores que o nosso. Já, já, nosso pai tá com a gente, com fé em Deus. E é como eu digo, Deus tem os planos maiores que o nosso.